Amém, irmãos? Pastor Nauro, não todos conhecem, né? Já está aqui conosco há alguns dias. Amém? E o Pastor Nauro é pastor da nossa igreja, Igreja de Almeida do Bíblio, em Campinas, em Campo Grande. Campo Grande é um bairro, né? Uma região. Uma região de Campinas. Amém? E a gente louva a Deus por ter o Pastor Nauro junto com a Ivete. Amém? Ivete ainda vai ficar aqui com a gente. Amém? E o Pastor Nauro tem sido uma bênção. Ministrou quarta-feira, ministrou sexta-feira e vai ministrar hoje. Amém, irmão? Assim, tem que estar... Quando chega assim, tem que deixar o pessoal trabalhar. Amém? Mas sempre. Então, a gente pode passar para trabalhar aqui. A gente vai ter a alegria de ouvir uma ministração no Pastor Nauro. Lembrando que o Pastor Nauro ainda tem o CDS ali. Se alguém se interessar em algum tema, abençoe a vida do Pastor ali. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pastor Nauro. Após o Senhor, irmãos, antes da palavra, né? Eu quero gastar um tempo aqui agradecendo aos irmãos, né? Que têm acolhido a minha esposa. A gente veio para cá e está com esse sonho da cidadania. E desde o começo, a minha esposa, nós temos uma coisa muito clara no nosso coração. Essa cidadania, nós queremos alcançá-la para o Senhor. Amém? Nós não temos nenhuma vista em vir para cá, para, sei lá, para alguma outra coisa que não seja para trabalhar para o Senhor. E nós estamos orando a Deus e estamos aí com as expectativas, porque o nosso Deus é um Deus que... Você pode ter expectativas com Ele que sempre alguma coisa irá acontecer de positivo, né? Principalmente quando a gente quer fazer algo para Deus, né? E eu louco a Deus porque Ele conseguiu fazer com que a gente viesse para cá numa crise terrível, né? Você não sabe o que aconteceu no Brasil, janeiro, fevereiro, março. Foi justamente na época onde a gente... Eu estava planejando para alguém, né? Foi quando começou as questões financeiras da igreja foram brutalmente atacadas, né? Porque houve muitas demissões, né? Nós estamos hoje calculando lá 14 milhões de desempregados no Brasil. Para você ter uma ideia, o Walmart está fechando lojas no Brasil. Então, quer dizer, é algo muito sério, né? Então, esperávamos que com a mudança de governo ia melhorar, mas continuou basicamente a mesma coisa e eu fiquei muito preocupado, né? Não só com a nossa questão aqui de vir para cá e três meses ela ficar para cá, mas também com relação à igreja, né? E eu louco a Deus que semana passada, não, essa semana ainda, o tesoureiro ligou para mim e falou, pastor, aconteceu um milagre aqui, né? Uma pessoa veio e deu uma oferta para a gente pagar as dívidas aqui que estavam bem atrasadas, né? E eu louco a Deus, eu falei, porque eu saí de lá e falei para ele, o Senhor vai operar alguma coisa, porque não é possível a gente ficar nessa situação. E Deus operou lá e está operando aqui também, eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e por vocês, né? Aí, quarta-feira eu vou embora, né? Então, minha esposa vai ficar de novo, sozinha, lá na montanha. Então, eu queria pedir à igreja aí, vai visitar, chame ela, né? Porque só o Claudio gosta de meditar, ela fica meditando, né? Mas só que, às vezes, a gente quer sair, e ela é muito cosmopolita, né? A gente sempre pastora a igreja em lugares assim, para você ter uma ideia, o bairro que a gente está lá tem 300 mil pessoas, entendeu? Na praça, ali perto da igreja, fica por volta de 4 mil jovens de fim de semana. Então, quer dizer, a gente está acostumado, aquela zoeira, aquela bagunça, né? E, às vezes, lá a gente fica meio assustado, né? A gente passa aí cantando, o vento batendo, né? E tudo bem, a gente medita, a gente conversa, mas chega uma hora que não dá mais, a gente quer, né? Então, conversar, né? E ela é uma evangelista maravilhosa também, né? E a gente tem muito disso de conversar. Então, não esqueça da minha esposa lá, por favor, amém? Vai lá um dia, vai tomar um café com ela, amém? Nem que seja uma visitinha rápida, porque é muito bom, né? E ela sabe que ela é a segunda coisa mais importante na minha vida, né? E a gente fica com o coração apertado, porque a gente vai embora e deixa a esposa, né? Então, nos ajude aí, amém, igreja? Amém? 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 O Cláudio, ele é mitão, é pá, é exalemunas, né? Mas você que é cosmopolita, né? Vou lá levar, né? Leva no shopping, leva, né? A gente adora, né? Minhas casas sempre foram na avenida principal da cidade. Você tem uma ideia, em Guarulhos, eu morava na avenida principal. O pessoal ia lá me visitar, ninguém conseguia dormir. Eu dormia que nem um anjo, não pode passar avião, carro, né? Nós morávamos numa casa em Guarulhos, com o avião passava mais ou menos a uns 100 metros da nossa casa, assim, descendo no aeroporto. O pessoal ia dormir em casa, a cama saia vibrando, e a gente, não, mas, olha, sempre fomos assim, né? Então, tem sido uma prova, né? Que Deus colocou a gente lá naquela montanha, porque pra nós é uma prova, né? Entendeu? Eu me senti ótimo em Londres. Meu Deus, como eu fiquei feliz em Londres. Pessoas esbarrando em você, gente falando, aquela loucura, carro, né? Em Roma também, aquela loucura que é Roma, né? A gente, nossa, aquilo pra nós, ai, que bom isso aí. Tô em casa, né? Aleluia. Coisas de brasileiro maluco, né? Mas tudo bem. Mas estejam aí, nós estamos indo embora quarta-feira, e vamos continuar orando pra vocês, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, e que realmente Deus possa fazer algo tremendo, né? Veja como a vida é engraçada, o irmão da Ivete, que nós tiramos de Vicente de Carvalho, aonde a Laura, lá tem a família dela, né? Lá perto, nós tiramos o irmão dela, e levamos pra Indaiatuba, do lado da casa da mãe do óbito, olha só que coisa linda, né? Ali pertinho, ali, de onde tá, né? Então veja como o mundo é pequeno, e como Deus quer nos unir cada vez mais, amém, irmãos? Então estejam orando, e quando forem ao Brasil, né? Quando forem ao Brasil, eu vou levar vocês, colocar um lugar bem legal, né? Eu vou botar uma cena bem definida pra você ver, viu? Amém, aleluia. Glória a Deus. Mas é um jeito, né? Nada é fácil para o cristão, né? O que um inimigo puder trazer de confusão, né? O vizinho que foi lá, visitar a gente lá ontem, né? E falou que vai voltar, porque vai voltar, aí eu falei, meu Deus do céu, né? Coitadinha, não podia sair, agora fica presa lá, né? Mas é os amigos do Cláudio, amém? Aleluia. Amém, aleluia. Mas que Deus possa abençoar, e é uma luta muito grande, e... E eu quero meditar com você, eu estava preparando a minha mensagem ontem, né? Sexta e ontem, e eu ia trazer alguma coisa sobre Santa Ceia, né? E não sei porque o Senhor sempre, não, 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 não. E aí, quando o pastor falou assim, vamos dar primeiro a Santa Ceia, depois a administração, eu entendi. Eu entendi que o Senhor quer abordar um outro assunto pra gente aqui essa manhã, amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias. Eita, Jeremias. Capítulo 7. Jeremias, Capítulo 7. Eu quero agradecer mais uma vez a honra do pastor Miquel, que estava dando de estar aqui, amém? Eu venho com alegria, e quantas vezes me chamar, e eu puder, e estarei aqui, porque eu acho maravilhoso esse trabalho, né? Da gente alcançar novos povos, né? Jeremias. Nós estamos aí em tratativas, e vamos ver se a gente transfere o pastor Miquel. Jeremias, a gente vai, vou falar pro pessoal de missões, pra transferir ele pra Romênia. Porque ele, ele conhece toda a gíria romena. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Porque todo mundo reclama dos romenos, não é verdade? Todo mundo reclama dos bandidos aqui, é tudo romeno. Então, a gente vai pegar alguém, tá bem? Alguém pra mandar, né? Pra Romênia. Recebe, né? E ele falou assim, eu vou mandar o Klebs, amém? Oh, meu Deus. Amém? Eu não sei como é que é a Romênia, nem imagino, mas deve ser um povo, assim, muito interessante também. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor, né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe, amém? Jeremias, capítulo 7, vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler até o verso 16. Todo esse capítulo é fantástico. Todo esse capítulo, aliás, Jeremias, eu gosto muito de Jeremias. Jeremias é aquele profeta que, ele arrebenta a boca do balão, né? Ele arrebenta a boca. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto de Tiago. Eu gosto dessas pessoas de Nemias. Pessoas, assim, que tem o Evangelho de uma forma diferenciada, né? Ele, já viu as orações de Nemias? Estuda um dia pra você ver que legal que ele é, entendeu? Então, eu gostei dessa parte. Então, eu fico imaginando essa cena, o povo indo pro culto, né? Todo mundo, o povo indo pro culto, cantando, né? Quão grande é meu Deus, cantarei, mano. E aí, de repente, Jeremias pula na frente do pessoal, na porta da igreja, que faz esse discurso aqui. A palavra que foi dita, Jeremias, pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, Ouvir a palavra do Senhor e todos de Judá, vós que entrais por essas portas para adorarem ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus rai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, tempo do Senhor, tempo do Senhor, tempo do Senhor é este. Mas, se deveras melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizer de juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimir-lhes o estrangeiro, a óvula, a viúva, nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu gostaria de habitar neste lugar, na terra que te dei, nos vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtais vós, e matareis, e cometereis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a barral, andareis após outros deuses que não conhecestes. Então vireis, e vos porei diante de mim, nessa casa, se me chamarem, pelo meu nome direi. Somos livres, podemos fazer todas essas abominações, pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas e de agora ao meu lugar, que está nesse logo, aonde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, enquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondeste. Farei também esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a esse lugar, que vos dei a vós, aos vossos pais, como fiz em Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei todos os vossos irmãos, e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ore por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem importune, porque eu não ouvirei. Veja, Deus manda o profeta não orar pelo povo. Interessante. O que eu quero falar com você, nesta manhã, eu fiquei prestando atenção, né? A gente, quando é pregador, o pastor Miquel sabe disso, outros que pregam, você está no culto, você vai vendo como é que Deus está levando o negócio, né? E, achei interessante que, o pastor Miquel já abriu o culto, já falou de Caim e Abel, né? Da questão de querer pressionar Deus, através de alguma coisa externa, e não fazendo aquilo que, realmente, é obediência, que é algo interno, né? E você vai acompanhando todo o culto, falando a respeito de coisas exteriores e coisas interiores. E eu quero falar com você, nesta manhã, a respeito dessa proposta. Eu coloco no Data Show sempre. Por quê? Porque o meu lado mestre, né? Sempre gosta que você veja, e você anote, ou que você preste atenção. Então, eu sempre ponho a mensagem no notebook, né? Aí o pessoal desligou, mas tudo bem. Não tem problema não. Se não quiser, amém? É só um recurso a mais que eu dou sempre, porque lá na igreja o pessoal gosta muito de anotar. Então, eles ficam anotando, né? Eles são tudo beriano lá, né? Então, eles ficam anotando, para depois até me repreender no final do pulo lá. Gente, aqui está errado, essa citação aqui, né? Mas eu gosto sempre de pôr para você ir vendo. E eu quero, o tema dessa mensagem é, as falsas propostas da religião. Quando eu falo religião, eu quero distinguir, existe a palavra religião no bom sentido, que é, em latim, religare, né? Ligar o homem a Deus. Quer dizer, existe esse bom. Mas o que eu quero falar, é como essa palavra, hoje em dia, ela está denotando, ela está demonstrando, algo que o homem elaborou, o homem criou, para fazer isso, de uma forma que o homem faça, para realmente ele merecer, ou para que ele possa elaborar, com rituais e coisas, para que ele possa dizer, olha, eu sou religioso, eu sou uma pessoa, que é ligada a Deus, porque eu tenho essa religião, eu tenho essa forma de pensar, eu tenho essa forma, de agir, eu faço assim, eu não faço assim, eu me visto assim, eu não me visto assim, e tudo isso, como o intuito de Abel, de fazer algo exterior, algo que não é profundo, e nós vemos nesse livro, o povo de Israel, está exatamente nesse mesmo caminho, fazendo coisas religiosas, mas não tendo intimidade com Deus, outra coisa que me chamou atenção, foi no que o Cláudio falou, por que nós não realizamos essas obras, aquele texto que ele leu, está falando de que? de nós agirmos de uma forma interna, o Evangelho penetrar em nós, e não na forma de religião, mas na forma de uma intimidade, de uma amizade com Deus, eu fico imaginando, quando os apóstolos chegaram para Jesus, discípulos ainda, chegaram Jesus, ensina-nos a orar, e ele fala, ok, eu vou ensinar, Pai Nosso que está, essa palavra Pai Nosso, para o judeu daquela época, é uma loucura, eles tinham nomes para Deus, e a fé até, um nome inescritível, que eles não podiam chamar Ivão, tinha aquela coisa de Deus lá, e eu aqui, o Deus poderoso, que me mata, que ele manda um raio, que ele acaba comigo, um Deus irado, um Deus com chicote na mão, eles tinham uma visão de Deus assim, quando Jesus vem e fala, Pai, você entende que a palavra Pai, é uma intimidade muito grande, é uma intimidade, até hoje, você fala assim, eu e Deus somos íntimos, Ele é meu Pai, eu sou filho dEle, filho querido dEle, você vai ver que tem gente no mundo, que acha que você está blasfemando, é isso, Deus é santo, isso é uma porcaria, isso é uma tranqueira disso aí, é isso, como é que você pode falar, eu e Deus é assim, é isso, e muitas vezes, nós não entendemos, e o que Jesus veio fazer, veio abrir o caminho, para que você, nos aproximássemos de Deus, mas esse aproximar de Deus, tem que gerar mudança na sua vida, essa é a prova cabal, que você e Deus andam juntos, quando eu ando junto com Deus, eu começo a agir como Deus age, a pensar como Deus pensa, a sentir como Deus sente, você entendeu? eu estava lá em Londres, e vi aquele monte de gente, parece uma Babilônia, é gente com velho, gente sem velho, gente com buipo, gente sem burro, gente com cabelo assim, gente pintada, uma japonesa com os cabelos, tudo cor de rosa, laranja, preto, vermelho, eu ficava olhando tudo aquilo ali, e eu ficava vendo, e eu procurava olhar aquilo, com os olhos de Deus, meu Deus, olha quanta matéria-prima, olha quanta coisa aqui, e quem estava comigo, nossa, está muito apertado isso aqui, ai meu Deus, vamos sair daqui, e não sei o que, mas você está entendendo, você quando começa a andar com Deus, você começa a olhar para o mundo, de uma forma diferente, você começa a sentir, de uma forma diferente, você começa a se relacionar, de uma forma diferente, eu estava brincando com o Claudio, desculpa usar ele muito como exemplo, como eu fiquei muito melhor, deixa eu me ligar, tem hoje também, me levou para passear no cemitério, olha que programa maravilhoso, amém, vamos passear no cemitério, né, atrás de Bonetti, lá do Servir, né, então, ele estava falando para mim, não, porque aqui, o pessoal não pode se meter muito na vida do outro, não sei o que, mentira, você começa a conversar com o italiano, e pá, e pá, nós chegamos na hora, e pá, e conversando, e a mulher foi para o Brasil, foi para Fortaleza, não sei o que, e para papai, e ficou uma hora conversando com a gente, mas sabe o que, o que eu percebo, as pessoas têm o desespero, que alguém as ouça, isso é no mundo inteiro, gente, nós somos gente, nós não somos computador, nós somos, nós precisamos falar, nós precisamos ser ouvidos, amém, e o nosso Deus, é o Deus que se fala, 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 eu quero te ouvir, a oração, o que é oração? É nós falarmos com Deus, e Deus fala, pode falar que eu estou te ouvindo, olha que coisa linda, gente, esse é o evangelho, verdadeiro evangelho de Jesus, é o evangelho da amizade, da confraria, do estar junto, do chorar junto, do sorrir junto, uma das primeiras perguntas, que eu fiz para o pastor Cosme, o meu pai espiritual, o meu discipulador, eu falei assim, a Bíblia fala, chorar com os que choram, e rir com os que riem, e eu falei, mas pastor, se alguém está chorando, a gente chora junto, e ele naquela sabedoria dele, fala, não, nem sério, às vezes a tristeza do teu irmão, é a tua alegria, da inveja, e eu fiquei pensando nisso, quantas pessoas choram, quando você chora? verdadeiramente, quantas pessoas, ou quantas pessoas celebram, quando você, consegue uma vitória, alguma coisa na vida, eu me lembro, quando a minha esposa, pegou o carro, esse carro que Deus, deu para ela, porque ela fez um rolo, na Toyota, que só, foi Deus que deu mesmo, pegou um carro maravilhoso, um preço, um carro maravilhoso, ela chega na igreja, olha o meu carro, não sei o que, assim, daqueles irmãos, glória, Deus parabéns, e tem aqueles, um filho assim, você vê a cara da inveja, você vê, e eu fico olhando, por quê? Porque é assim que Deus olha para a gente, Deus, ele fica olhando para você, não é isso que ele fez? Ele sentou no tempo, uma vez, e ficou vendo, como as pessoas ofertavam, Deus, olha hoje, como você ofertou, vou dar o resto aqui, aí Deus fala, você vai dar resto? Eu vou dar resto para você também, não Deus, você não pode, você é bom, e você? Você é ruim? Então veja, quando você começa a andar com Deus, você começa a olhar o mundo de uma outra perspectiva, de uma outra forma, você começa a olhar para as pessoas de um outro jeito, você começa a ter um amor dentro de você, que você não tem naturalmente, é sobrenatural, é mandar com Deus que vai te tocando, que vai fazendo com que você seja assim, Sabe isso que é importante? Você fazia amigos, sabe qual foi o maior elogio que eu recebi? O rapaz de Londres mandou um áudio para mim, e falou, pastor, não, quando o senhor quiser voltar, pode voltar, se o senhor quiser ficar aqui para sempre, fica na minha casa, vai ser uma honra ter o senhor aqui, puxa, que ele foi tão bom para mim, sabe por quê? Porque eu consegui tocar o coração dele, e nós ficamos amigos, nós ficamos companheiros, e ele me mandou um whatsapp, confessando uma coisa, pastor, eu não tenho ninguém para falar, então eu vou falar com o senhor mesmo, isso é elogio para mim, por quê? Ele tinha um problema, um problema que não veio ao caso aqui, e ele me mandou, um problema, ele falou, eu não tenho com quem falar, eu estou falando com o senhor então, isso é bênção, irmão, pessoas que chegam para você, e querem falar com você, mas por quê? Porque você ouviu, você prestou atenção, e por que você faz isso? Porque Deus começa a agir na tua vida, e você começa a se parecer cada vez mais com Deus, é algo assim, nossa, não pode, pode, e é justamente isso, que Deus está cobrando do povo dele, é interessante como Deus pega pesado com o povo dele, o povo aqui, é povo de Deus, e ele está cobrando a coerência de andar com ele, de ser povo dele, você anda comigo, mas você não trata bem o órfão, você não trata bem a pessoa, você mata, você engana, você adultera, você rouba, você mente, é isso, que Deus está cobrando, uma coerência de andar com ele, eu ando com Deus, mas eu minto, engano, fraudo, roubo, por isso que não bate, não bate bem, aquela frase, que todo pregador, o cara prega para caramba, não vale nada, mas prega para caramba, já ouviu isso? Eu conheço gente assim, você dá o microfone aqui para ele, e você chora, você entrega as calças para ele, entrega o iPhone, entrega tudo, cara, mas não vale o que come, mas você fala, como é que isso pode? Pode, porque ele está do lado de fora, quando você anda com Deus, você começa a prestar atenção, nos sinais, e nas coisas de dentro, amém? Veja, o que ele está cobrando do povo, amor, misericórdia, companheirismo, amizade, isso não é fora só, é interno, principalmente misericórdia, principalmente misericórdia, se não, irmão, nós somos apenas religiosos, por isso que aqui, as falsas propostas da religião, primeiro, a religião é comportamental, eu escrevo, depois eu consigo ler, a intimidade com Deus é vivencial, veja o que ele está falando, não vos fiéis em palavras falsas, dizendo, tempo do Senhor, tempo do Senhor, tempo do Senhor é esse, veja, é o comportamento, vai começar o culto, amém? Todo mundo, amém, meia hora atrás, estava falando palavrão, meia hora atrás, estava zoando, meia hora atrás, estava olhando, o traseiro da irmã, o decote, aí começou o culto, amém, amém, ó glória, aleluia, ó glória, já viu? Eu conheci um pastor, irmão, nos Estados Unidos, eu estava com ele, num hotel assim, um culto era num hotel, a gente estava chegando assim, ele está, não sei o que, e falando um monte, não sei o que, passou pela porta, irmão, Jeová, aleluia, e todo mundo olhava para ele, meu Deus, aquilo me revolta, mas quase saindo um tapa, eu falei, meu, como você pode ser tão falso, você não tem temor a Deus, e ir para a igreja, sabe quem não prestava era eu, por quê? Porque eu sou meio, chatão, eu trago essas mensagens, que só faz você se sentir mal, ele não, nossa, era vitória, irmão, tinha irmão que saia batendo o as, batendo o teto, e dizia, aleluia, poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, é incrível, não é um comportamento, não é você agir, ah, eu vou, o culto agora, vou comprar, o terno, minha Bíblia preta, tem que ser preta, que dá mais referência, e tal, e vou, e dou um glória a Deus, um aleluia, de um irmão na igreja, que eu falo com a minha esposa, ela sempre sentava atrás, pode reparar, porque eu estou aqui, ela está lá, Deus trabalhou sempre assim, na vida da gente, e de um irmão que ia pregar, e eu estou aqui, anunciando o culto, dirigindo o culto de irmão, glória a Deus, aleluia, sentado lá, e trocando ideia, com o cara do lado, e de vez em quando, soltavam, glória a Deus, bem alto, minha esposa, está de olho nele, e ele conversando, brincando, aí foi pregar, hum, pá, na igreja, bateu na igreja, bateu, e falou, e falou de santidade, falou disso, falou naquilo, quando ele desceu, ela chegou nele, e falou, ele veio falar comigo, que estava todo magoado, falou, escuta, quem é você? você é aquele santo do altar, ou você é aquele zumbeteiro, que está sentado lá atrás, batendo o papo, enquanto estamos adorando a Deus, quem é você? só quem anda com Deus, percebe a diferença, gente, você se empolga, com o exterior, você se empolga, com as coisas externas, por quê? é um comportamento, então vamos fazer assim, levantar a mão, glória a Deus, quem tem a gente aí, irmão, aleluia, oh glória, aleluia, aquelas coisas de sempre, mas o que está acontecendo? quando acabou o culto, mudou a vida, agiu de forma diferente, você acabou de tomar a santa ceia, o que representa isso para você? o que representa? ah, tomei um copo de suco, tomei um pão, e tomo aqui, amém, está calor, vamos embora daqui a pouco, então comportamento, não, é vivência com Deus, é isso que está falando, vocês estão se fiando no tempo do Senhor, eles estavam entrando, por quê? uma profecia de Isaías, acho que o, conta-se na querida, falou que não ia ser tomado, aquela cidade, eles estavam confiando, que o Senhor, não ia deixar Jerusalém cair, que não ia deixar Jerusalém ser, escravizada aí, para o cativeiro, então estavam confiando apenas, na forma do tempo, como tem pessoa, chega no culto, eu já vivo, o casal que está no carro, saindo no tapa, entra pela porta, glória a Deus, aleluia, aleluia, ué, uma vez o casal, se beijando na igreja, o casal assim, abraçadinho, sabe, tipo assim, a menina no peito dele, e ele abraçadinho, aleluia, e trocava uns beijinhos, de vez em quando, na segunda-feira, foram em casa, e iam se separar, eu falei, mas peraí, mas você está, ponte no culto lá, ah pastor, mas na igreja, a gente não pode, dar essas bandeiras, está entendendo, o que eu estou falando, você senta aqui, com a carinha de anjo, e amém, só quando você sai, por aquela porta, o pau come, é briga, é discussão, é arrola, é inveja, é ciúme, é raiva, e, Deus fala, quem é você, aproxima-se de Deus, deixa ele te mudar, deixa Deus transformar a sua vida, acho muito bom, estava falando com o Claudio, ontem, ele falou, sabe, o tempo de seminário, aprendendo de Deus, mudou o meu caráter, isso é um milagre, mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira, de pensar e de viver, e de vivenciar a vida, amém, então veja, não se, porque eu sou um cristão, eu vou na igreja tal, eu vou no, não irmão, isso não vai te salvar, isso não vai mudar você, é o andar com Deus, vivenciar com Deus, que vai mudar a tua vida, amém, segunda coisa, amém, eu gosto sempre de fazer assim, para dar mais um cliquezinho no texto, né, a religião é geográfica, a intimidade com Deus é subjetiva, então vireis e vos porei diante de mim, nessa casa, que se chama pelo nome de reis, fomos libertos, para fazermos todas essas abominações, a religião, que é geográfica, ou seja, a igreja, na rua tal, número tal, no bairro tal, então quando eu entro aqui, eu mudo, e lá na tua casa, como é que você é? Então a religião sempre é assim, ela sempre vai te levar, não, ali, ali é um lugar santo, ali é um lugar maravilhoso, ali você tem que se comportar diferente, ali, ali, ali não, como é que você é no teu quarto? Como é que você é no teu trabalho? Será que se nós fôssemos na tua empresa, e perguntar para os teus colegas de trabalho, como é que você é? O que que eles fariam, falariam de nós? Uma vez eu disse lá na minha igreja, é claro que aqui não tem esse problema, mas eu falei lá, eu falei, sabe por que mais que a gente evangeliza pouco? Porque nós, onde a gente trabalha, nós temos medo que esse pessoal venha na igreja, e fale quem somos, por isso que a gente evangeliza pouco, nós temos medo, de trazer o pessoal para cá, e o pessoal, ele é o pastor, ele é o diálogo, ele é o que canta o louvor, uma vez um rapaz chegou na igreja, e falou para mim assim, pastor, eu falei, pois não, você não é o pastor daquilo, eu falei, aquele baterista lá, ele é da igreja? eu já fiquei assim, eu falei, é, como é que pode, o cara que bebe, fuma, pronta, mexe com as minhas, estava tocando bateria na igreja, pastor, eu falei, como assim? Eu trabalho com ele, já viu? Aí eu fui conversar com o rapaz, passou um tempo, ele teve que sair, né? Aí ele saiu da igreja, dizendo que eu mandei ele embora, porque ele não dava o dízimo, eu queria o dízimo dele, saiu inventando para todos os pastores, é assim que é o religioso, ele não tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com o nome dele, com a reputação dele, só, então por isso que é geográfico, quando você chega na igreja, você se comporta de forma diferente, quando você está na tua casa, no trabalho, na faculdade, onde você esteja, você age de forma diferente, por isso que nós não evangelizamos, primeiro que eu não tenho nem moral para evangelizar, eu falo o que para alguém? o cara vai falar, você é cristão? Você? Para ser cristão que nem você, eu prefiro ir para o inferno, eu já ouvi gente falar isso, eu já ouvi gente falar assim, já pensou, irmão? Que tristeza, que tristeza, terceiro, terceiro, a religião nos liberta, a intimidade com Deus nos aprisiona, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai tendo compromissos com Deus, mais você vai se negando, mais você vai abrindo mão de você mesmo, e você vai começando a fazer a vontade do Pai, você vai se transformando no servo do Senhor, não é isso que nós falamos que somos? A religião não, ela tem a, ela tem o pressuposto, ela tem um, um quê, de, quando eu sou religioso, eu estou liberado para fazer outras coisas, e não é verdade, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai abrindo mão, mais você vai se negando, mais você vai deixando aquilo que é direito teu, veja, porventura furtais e matais, adulterareis, e jurareis falsamente, queimarês em senso a baal, e andarei após outros deuses que não conhecessem, então vireis, e vos porei diante de mim nessa casa, que se chama pelo nome de Deus, fomos libertados, para fazermos todas essas abominações, Deus está questionando, quer dizer, o vim aqui na minha casa, libera você de fazer todas essas paraçadas, que você faz aí lá de fora, ao questionamento de Deus gente, nós crentes, nós temos que ser exemplo, nós crentes temos que agir diferente, nós crentes temos que ser referencial, por quê? Porque andamos com Deus, quando Jesus foi para o céu, Pedro e João, se não me engano, foram presos, e eles estavam falando com o Sinédrio, e o que eles falaram? Verdadeiramente, eles andaram com Jesus, por quê? Porque eles falam como Jesus, agem como Jesus, fazem as coisas como Jesus, bateram nele, e eles louvaram a Deus, por serem dignos de sofrer, em nome do Senhor Jesus, eles começaram a perceber, peraí, esse pessoal é diferente, tem algo diferente neles, agora o religioso não, muito pelo contrário, pessoas que são religiosas, muitas vezes irmão, agem de uma forma completamente ímpia, eu não sei quando a pessoa tira isso, não, eu fui lá, já orei, tive no culto domingo, glória a Deus, dá uma bênção, e durante a semana, ela faz cada absurdo, cada coisa louca, talvez achando, não, eu fui lá domingo, bati um ponto lá, então Deus vai me abençoar, mas só que parou lá domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, é o medo, de pé na jaca, a religião faz isso, a religião faz você, achar isso, você cumpriu o teu compromisso, cumpriu, então está beleza, entende? Ah, então, vamos fazer assim, olha, tem a corrente da sete semanas da bênção, aí você vai a sete semanas, ah, então, fez a sete semanas, então está aí, então beleza, e aí você sai por aí fazendo o que você quer, só porque domingo, ou no dia, sei lá que dia, você for lá e bateu o cartão, é isso? Às vezes, irmão, nós achamos, que, que, a religião tem esse poder, e transformar o evangelho, como se fosse uma empresa, né? Você vai na tua empresa, não vai? Né? O Salvador trabalha na, a BB, né? A Zara, a Broca Verde, né? Aí ele vai lá, bateu o cartão, quando ele está lá dentro, ele tem o compromisso com a empresa, ele tem, né? E ele faz, tal, beleza, hora de sair, bum, né? Bateu o cartão, né? Acabou, eu entro no meu carro, e eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, Né? A empresa não fica monitorando ele, onde você está, o que você está fazendo? Eu estou aqui com a Karina, nós vamos comer um lanche, não, não pode comer um lanche, não, a BB, ela quer que você coma comida, não, não vai fazer isso, ela não se mete na vida dele, e nós temos essa perspectiva, porque a religião, como ela é muito materialista, como ela é muito, é, é, empírica, né? De, 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 de sentido, então, bateu ali, acabou? Vambora, vambora, uh, graças a Deus, mais um domingo que eu parti o pó, aqui na igreja, agora eu vou fazer o que eu quiser, é, essa atitude, agora, quando você anda com o Senhor, você sabe que aonde você for, Ele está com você, amém? aonde você for, aonde você estiver, eis que estarei convosco até a consumação do céu, todo mundo fala, mas não, e agora, Deus, você está entendendo o que Ele disse, Ele vai estar com você, o Senhor está com a gente, amém? Qualquer lugar que você estiver, qualquer lugar, qualquer lugar, amém? Terceiro, é quarto, né? Glória a Deus, está acabando, a religião nos amortece, a intimidade de Deus nos desperta, agora, pois, enquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando, falando, e não ouviste, chamei-vos, e não respondeste, o que Deus está dizendo? Eu estou avisando vocês, eu estou falando com vocês, eu estou despertando vocês, mas vocês, não prestam atenção, irmão, eu estou cansado de inculto, eu não estou falando disso com relação aqui, eu estou falando do Brasil, que aqui eu estou há 14 dias, eu estou cansado de inculto, irmão, porque os caras cantam duas horas e meia, e se você vai pregar 40 minutos, ele vai ficar torcendo o nariz, por quê? Eu não quero ouvir esse negócio de Deus, eu não quero ouvir Deus me cobrando, eu não quero ouvir Deus me pegando no pé, eu quero ouvir música, eu quero ouvir dança, eu quero ouvir teatro, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo, eu fui pregar numa igreja, eu não ia com barulhos, o tema que me deram é, ai meu Deus, não é afastando o primeiro amor, buscando o primeiro amor, uma coisa assim, e o pessoal cantou, e o pessoal dançou, e o pessoal teve teatro, e eu lá sentado, eu chego cedo, eu tenho um defeito muito grande, eu adoro o horário, começou às 6 horas, sim, 10 para 6 eu estava lá, foi começar às 8, e dança, e canta, e equipe de louvor, e equipe de missões, e o primeiro amor, aquelas peças, e tal, e não sei o que, me passaram a palavra 11 horas, aí o rapaz falou assim, ah, não sei nem se o pastor vai querer pregar, meu pastor, mas, é, está meio tarde, eu falei, eu quero sim, eu quero sim, e aí eu falei, estamos falando aqui, de perder o primeiro amor, buscar o primeiro amor, e exatamente o que está acontecendo, nesse momento, que eu fiquei aqui sentado, vendo um monte de jovens, que era uma igreja de jovens, um monte de jovens, falando do primeiro amor, mas enquanto o senhor, está falando a palavra dele, eles estão lá na cantina, comendo, não tem nenhum desses jovens, que falam do primeiro amor, aqui dentro, estão tudo lá, com a camiseta, adoram fazer camiseta, estão tudo lá, comendo na cantina, meu irmão, foi entrando, com a cara amarrada, foi entrando, porque a moça cantina, falei, para de vender lanche aí, que agora, ela está a palavra do senhor, o senhor está chamando, é o primeiro amor, entraram mesmo, mas foi muito mais, os caras sentaram na cadeira, mas me olhavam com ódio, e falaram, glória, Deus senhor, aleluia, eles vão sair, compensando hoje, mas isso que eu estou falando, irmão, nós temos que parar, com essas palhaçadas, de achar, não, olha, porque eu vim, porque eu dancei, porque eu cantei, porque eu preguei, porque eu fiz isso, ou glória a Deus, e vão valorizar isso, nós temos que valorizar, o que está acontecendo dentro de nós, nós fazemos parte do corpo, e temos uma finalidade, expectativas, eu preguei na sexta-feira, sobre isso, no estudo para líder, senhor, tem expectativas com nós, mas se nós perdermos o sabor, se nós escondermos a luz, para quem que a gente serve, irmão? Para ser vergonha, para ser escárnio, para ser zombado, para ser ridicularizado, e quem está sendo ridicularizado, não só é você, é o Senhor Jesus, então eles, estão amortecidos, o Senhor fala, 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 e eles não escutam, eles não escutam, eu tive um caso de um rapaz, que ele era Miss Louvor, uma benção, Miss Louvor, uma benção, e começou a ter um caso com uma menina, ele é casado, começou a ter um caso, eu chamei ele, não pastor, nada a ver, nada a ver, rapaz, rapaz, cuidado, rapaz, cuidado, olha, porque Deus, você está na frente, comecei a pregar, e o pessoal, e ele chegou para mim depois, falou, pastor, olha, eu não vou mais ser de louvor não, não está legal, não tenho que resolver os problemas pessoais, eu falei para ele, você está enrolado, não pastor, não estou, e rapaz, aquela menina vai destruir a tua vida e o teu casamento, aquilo não vale nada também, nem você nem ela, não pastor, ô pastor, misericórdia pastor, só tem que ter mais amor, eu falei, eu sei, eu tenho amor, por isso que eu estou falando assim com você, o que aconteceu? Passou um tempo a menina grave, mais escândalo, graças a Deus eu entendi a decência, porque o prego assim na igreja, ele teve o temor de Deus, eu pedi para sair antes do rolo estourar, quando o rolo estourou, eu falei, ei pastor, o senhor tem uma boca, bem que você falou, eu falei, irmão, é Bíblia, um abismo, chama, contra o abismo, eu acho engraçado, como o crente quer viver, debaixo do Evangelho, mas, ele lê a Bíblia, é só aquilo que interessa para ele, mil cairão ao teu lado, dez mil, mas tudo não será desabalado, tudo posso naquele que me fortalece, olha a glória, mas e esses versículos aqui, eu falo com você, você ora, eu te respondo, essa tristeza que está no teu coração, você sabe que eu estou, eu estou falando com você, eu estou triste com você, mas você vai, vai ignorando, vai ignorando, por quê? A religião amortece, a religião amortece, por isso que ela é cheia de bênçãos, vai te amortecendo, quantos sabem que Deus o chamou para ser cabeça e não cauda? Uh, uh, aleluia, ó glória, irmão, Deus te chamou para ser servo, amém? É isso que, está na minha mente, eu quero ser servo de ti, Senhor, eu não sou ti, João Batista, que Jesus quer uma bênção, ele fala, ele é um dos menores do reino, eu falei, nossa, pensei que ele ia elogiar João Batista, né? E ele fala, o menor, o menor do reino, é maior que o João Batista, e isso é eu que estou achando que eu sou alguma coisa? Pense, pensa nisso, o Senhor fala com você, o Senhor tenta ministrar no teu coração, o Senhor tenta falar contigo, o Senhor fala, olha filho, talvez durante essa mensagem Deus está falando com você, e você, tudo bem, sabe, faz ouvidos novo, ai, estou cansado, estou com sono, ai, não sei o quê, ai, ai meu Deus, está calor, está frio, está isso, está aquilo, e você não está percebendo que essa inconformidade da tua alma, essa inquietação da tua alma, tem a ver com Deus, Deus não está feliz com você, Deus está triste com você, Deus está tentando te chamar, Deus está tentando fazer alguma coisa com você, e você está surdo, você não ouve, você não responde, por quê? Porque você veio aqui, você cantou, você tocou, você dançou, você pulou, você profetizou, você disse aquilo, ó, tá bom, glória a Deus, está tudo certo, mas não é verdade, a religião, ela é uma encernação, mas quando você está lá no teu quarto, você sente aquela tristeza, aquela coisa no teu coração, Senhor, eu sei que eu não estou bem, Senhor, fala comigo, é aí que a intimidade com Deus vai fazer valer a pena, amém? É isso, veja esse povo, conhecer o Deus que abriu o mar vermelho, conhecer o Deus que cuidou deles, que tirou eles do Egito, que livrou eles do faroló, mas agora o Senhor está falando com ele através do profeta, e a Bíblia fala que Jeremias foi um profeta que tinha poucos amigos, tinha Baruque, e mais uns dois ou três, que ninguém conectava a ficar com ele, e eu fico feliz, que eu falo, poxa Jeremias, eu acho que eu estou parecendo com você, porque ninguém gosta muito de mim não, lá em Campinas eu não prego em lugar nenhum, não, ninguém me chama para pregar, vocês falam assim, quer acabar com o mundo, eu não chamo não, porque a pessoa, vai, pula, e pula, os jovens, nós vamos mudar o mundo, e eu falo, cara, você não muda nem o teu quarto, cara, você não dá nem descarga, meu, você vai mudar o que, cara de pau, no cojado, me chamo, no cojado, no cojado, me chamo, uma vez eu fui num, cheguei para os jovens, o menino, eu falei, você está namorando ele, menino, aí eu falei, estou, tem coragem, eu falei, professor, não queima de um filme não, sabe por quê? Porque esse menino, ele é tipo um cafetão dentro da igreja, ele arrumava a namorada, para pagar os eventos dele, agora, eu como passou, eu vou ficar quieto, vendo um negócio desse, e eu falo, você tem coragem, irmã, você tem coragem, você pagou o cojado dele, né? O cara assim, na cadeira, vou deixar, um safado, vir na igreja, pegar as irmãzinhas, que também não sei o que as irmãs tem na cabeça, que adoram vagabundo, tranqueira, né? Eu falo, às vezes eu falo, irmãs, por isso que eu pego muito para as irmãs também, atoram tranqueira, meu Deus, e até um cara errado na igreja, vamos elas atrás daquele cara, e eu falei, ó, toma cuidado, irmão, teu tempo do Senhor está chegando, pastor, o cara nunca mais voltou, não, irmão, tomou jeito, arrumou um emprego, e ele dá testemunho, pastor, me chamava de vagabundo safado, eu era vagabundo safado, e agora, eu estou aí com a minha namorada, nós vamos casar, eu falei, ô, glória, está falando que nem homem de Deus agora, agora você está falando bonito, agora você está que nem homem, mas por que, irmão? Não adianta a religião, ele cantava no louvor, fazia teatro, um ator maravilhoso, mas está com a vida toda errada, o Senhor quer acertar você, irmão, não importa o seu talento, se não tem caráter, cheira mal para Deus, não importa, não importa o que você faz, você pode fazer uma coisa muito bem, mas se você não tem caráter, nada vale para Deus, e é isso que Deus está questionando o seu corpo, eu chamo vocês, eu falo com vocês, por que vocês não me respondem? Por que você fica fechado? Por que você não se abre, é o que eu quero falar contigo? Bate o sino, último agora, aleluia, adoro o sino, eu, eles podem ter uma ideia, não é louco, me quesas as queridas, mas ele fica falando, ele acha que eu sou muito tradicional, eu queria tanto botar o sino na minha igreja, mas tão bonito o sino, bem, bem, eu sou ovela entrando, olha, o pastor está chamando, glória a Deus, Jesus, o pastor, bem, olha que coisa bonita, um sino na igreja, não é para isso que serve o sino, não sei o que, é, não é, para avisar os fiéis que vai começar, amém, viu, é que eu estou indo a pouco, amém, cinco, a religião provoca a ira de Deus, a intimidade com Deus, favor e misericórdia, essa é a última coisa que eu vou falar com você, amém, lança e vusei de diante de mim, da minha face, como lancei todos os vossos irmãos, e toda geração de Efraim, tu pois, não orres por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque não te ouvirei, olha que ponto chega, eles estavam indo para o culto, estavam indo para o templo, e Deus falou, eu não vou ouvir a oração deles, por quê? porque é falso, é hipócrita, eu tenho Deus apenas como alguma coisa, um peduricarme na minha vida, não como o Senhor da minha vida, não como a razão da minha vida, por isso que eu achei bem interessante, o pastor Viquelis, o Cláudio, desde o começo do culto, nós estamos enfatizando isso, gente, não é uma religião, é um andar, é um caminhar, é um vivenciar com o Senhor, por quê? porque senão, tem muito lugar aí, irmão, que se chama igreja, que se chama reunião do povo de Deus, mas Deus não está alinando, Deus não está envolvido naquele negócio, por mais que se fale, veja, nós estamos vendo na própria Bíblia, ele está dizendo, não olhem por esse povo, eles estavam indo para onde? estavam indo para o tempo, não olhem por eles, eu não vou ouvir não, por quê? porque eles falam uma coisa, mas vivem em outra coisa, eles são todos, irmão, quem foi que mais perseguiu Jesus, quando ele estava ali na terra, aqui na carne? não foram os religiosos, e a Bíblia é clara, por que perseguiu Jesus? eram questões doutrinárias? não, eram questões teológicas? não, por que queriam matar Jesus? a Bíblia, a Bíblia várias vezes fala, por inveja, eles não queriam perder o status quo que eles tinham, porque também eu não coloquei aí, para não ficar muito longo, a religião também queria o status quo, o grande homem de Deus, a grande missionária, a grande não sei o que, aliás, o que tem missionário aqui na Europa? é uma grandeza, eu não estou ali, tanto missionário, é tanto missionário, é missionário tal, missionário tal, Jesus amado, aleluia, glória, tomado seja mesmo, porque eu sou desconfiado, por natureza, irmão, você é missionário, eu sou, onde você está trabalhando? não, eu estou de férias, você não é missionário, porcaria nenhuma, por que você não goza em mim, por que você não vou com a minha cara, amém? minha esposa que brinca, você não vai com a minha cara? não, eu não vou com a minha cara, por que? porque eu fico com medo, você está trabalhando aonde? você está fazendo missões aonde? as pessoas ficam irritadas com você, porque você faz perguntas óbvias, é? você faz isso, não, não, mas que a igreja plantou? não, eu não plantei nenhuma igreja, eu não ajudei nenhum projeto, mas você, não me consagraram, ah, tá, religião, religião consagra, religião da título, religião da norma, da status, o grande conferencista internacional, o homem de Deus, a mão ungida, o cabelo santo, vai ter essas coisas, o pessoal vai adorando, mas e a vida do caboclo, como é que é? é a vida dele, como é que é? e a esposa dele, cadê? e os filhos dele, como é que são? por isso que lá na Suíça, se vocês lembram do ano passado, eu só tinha pouco tempo, eu falei uma coisa só, que o líder de Deus, quem estava lá deve lembrar do que eu disse, qual a característica básica do líder de Deus? e cuide bem da sua família, só nessa pancada, você já arranca um monte de tranqueira, no meio do povo de Deus, só nessa enxadada, você já arranca um monte de minhoca, é verdade, cadê a tua esposa? eu conheci um pastor, irmão, missionário internacional, lá em Los Angeles, cheguei lá, está um sujeitinho lá, eu falei, eu conheço esse cara, chegou, elas estavam lá em Los Angeles, eu estou lá, numa conferência internacional, que eu adoro isso, televisão, ai, esse pouco, ele está tudo lá, eu, assim, e daqui a pouco, eu falei para o pastor sênior lá, eu falei, pastor, o senhor conhece ele? Conheço, rapaz, pastor tal, não falava, ele é até bem famoso, eu falei, escuta, mas ele está fazendo, não, está aqui na cidade, mas, ele, ele é divorciado, não, não, a mulher dele morreu, ele é viúvo, a gente conhecia a mulher dele, cara, ele conhecia, quem morreu o que? Ele contava história, contava história, como é que pode, irmão? Religião, a religião aceita isso, a religião aceita, quando você anda em intimidade com Deus, não, irmão, que você, deixa eu falar uma coisa aqui, que talvez, eu não quero criar isso em você, é mesmo, pastor, eu conheço, eu conheço, eu conheço, não, esquece os outros, essa mensagem é para mim, para você, como é que você é? você é sério com Deus, vou dar um exemplo, abrindo o voto nunca mais aqui, como é que você ofertou? Você deu o teu melhor? Você fez o teu melhor? Agora, por que Deus tem que fazer o melhor dele para você? À medida que tu medires, tu será medido, eu memorizo outros versículos, você reparou? Eu não memorizo esses versículos que você gosta, eu memorizo outros, peraí, eu estou dando o meu melhor? Ou não? Aí eu quero o melhor de Deus, mas por quê? Por causa da religião, agora, quando você se aproxima de Deus, quando você chega perto dele, e você perde misericórdia, e você anda com o Senhor, Ele é rico em misericórdia, Ele te abençoa, Ele te perdoa, o nosso Deus é pronto em perdoar, mas por causa do amor dEle, Ele fica tão chateado, irmão, quando eu e você queremos enrolar, queremos dar golpe nele, queremos fazer coisa que nós não somos, nós não somos, sabe? Eu tenho esse espírito alegre, eu sou muito brincalhão, quem anda comigo sabe que eu sou muito alegre, muito brincalhão, na casa que eu feirei, aí a pessoa fala assim para mim, uma vez o pastor falou, Nauro, você é muito palhaço, você tem que ser mais sério, onde é que o cara é meio emburrado, a ovelha adora pastor emburrado, cara de bravo, você sabe, você é muito palhaço, eu falei, irmão, eu não posso ser uma coisa que eu não sou, Deus me fez assim, Deus me fez alegre, brincalhão, sabe, não é boa, tudo bem, eu lembro, minha esposa fica brava, eu estava conversando antes, eu disse também, a senhora fica brava, porque eu sou muito bonzinho, ela fala, você é um pananão, eu falo, Deus me fez um pananão, vai fazer o que? Eu sou assim, amém? Eu sou assim, agora, quando chega na hora de caráter, ética, moral, você tem que usar o que o Senhor te ensinou, não é assim? O teu filho, vai seguir os teus passos nessa questão, moral, tem um exemplo, o menininho estava na fila do brinquedo, e o pai estava lá, aí estava escrito assim, criança até sete anos, paga metade, aí o menininho chegou para comprar o bilhete, o vendedor falou assim, quantos anos você tem? Ele, nove, seis, o pai falou, tem seis, o menininho, pai, tem um nome, tem seis, o vendedor ficou olhando, seis anos, o que o pai ensinou para essa criança? Filho, quando é para você levar vantagem? Minta, é isso que a gente faz, depois nós queremos as coisas boas, não entendeu? Senhor, me abençoa, o Senhor faz algo maravilhoso na minha vida, o que nós estamos semeando? É isso, agora, se a religião causa todo esse mal, por que eu prefiro a religião? Por três motivos bem simples, eu vou falar rapidinho aqui, rapidinho, três motivos bem simples, primeiro, porque é mais fácil parecer santo, do que ser santo, então eu prefiro a religião, porque eu prefiro parecer, eu prefiro parecer santo, do que ser santo, porque ser santo, você gasta toda a tua vida, você vai abrir mão, de tudo aquilo que você é, por isso que eu prefiro a religião, então eu prefiro parecer, não é? Parecer, dá uma daquelas fotos, você tira uma foto, o amigo teu manja no photoshop, deixa você a cara da Gisele, né? Deixa você ser musculoso, né? Bom, que bonito que ficou essa foto, mas é você? Não, mas é melhor publicar essa foto, né? é uma coisa na religião, eu prefiro parecer, segundo, amém? Porque é mais fácil enganar os homens, do que a Deus, por isso que eu prefiro a religião, porque eu estou lidando com homens, então eu engano, então eu vou falando, tudo que eu quero falar, e o pessoal vai acreditando, às vezes, né? Eu conto história, e o pessoal vai acreditando, e terceiro, falei que ia ser bem rápido mesmo, e vou, amém? Porque é mais fácil buscar o que eu quero, do que o que Deus quer, sabe, irmão? Muitas vezes, nós estamos na igreja, com interesses pessoais, o que é uma incoerência total, eu tenho que estar na igreja, com interesses, da vontade de Deus na minha vida, não importa os meus planos, eu já falei isso aqui várias vezes, e vou falar mais uma vez, Deus chama os teus planos, de as demais coisas, e Ele diz assim, prioriza, busque em primeiro lugar, o meu reino, o reino de Deus, uma vez eu estava fazendo estudos sobre isso, até do, aquele Mário de Bôfalo, também tem várias matérias interessantes sobre isso, que ele fala assim, que tem princípios, regras, governo, então o reino de Deus, não é o reino dos homens, e toda a sua justiça, tudo aquilo que, é o caráter de Deus, e as demais coisas, Deus vai te dar, mas a gente inverte as ordens, eu quero primeiro as primeiras coisas, e depois, eu vou dar, amém, por isso que eu quero que você entenda, vou ficar quieto, tá amor, quero ficar bravo, ela vai tirar foto, eu me enxergo, e xuxa, falou bananão, fica quieto, bom, amém, então eu quero orar com você, essa manhã, nós tomamos a santa ceia aqui, agora há pouco irmão, então, tome cuidado, para você, irmão, e eu quero que você entenda bem, isso é pessoal, é cada um de nós, tem que refletir sobre isso, uma visão, que eu gosto muito da Bíblia, é que a palavra de Deus, é como um espelho, o espelho, só funciona em você, eu tenho que olhar no espelho, e falar, meu, isso aí, que o pastor Lávio pregou, eu tenho alguma coisa, eu, ah, mas eu conheço o Joãozinho, eu conheço o Zezinho, ah, pastor, que pena que aquela irmã, não está aqui, ei, Deus queria falar com você, não é que aquela irmã, talvez aquela irmã não precise ouvir, como não, eu acho, o que você acha é o problema, olha assim, ó, o espelho, Senhor, cada um de nós, é como é sad de mim, que nós possamos olhar e falar, será que eu estou sendo religioso, será que eu estou acostumado, com esse dia a dia da igreja, será que eu não estou apenas, querendo me iludir, e não estou deixando Deus, transformar a minha vida, e eu querer ser sal e luz, desse mundo, é isso que nós precisamos, amém, que Deus possa abençoar a tua vida, irmão, que Deus possa encher o teu coração, e que você possa conhecer, cada vez mais o Senhor, amém, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, amém, não demorei muito não, só um pouquinho, talvez, Glória a Deus, é que está quente, pastor, tem lugar mais quente, amém, Piauí, não, estou bem, vamos orar, Senhor, eu, eu paro de falar aqui agora, Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo, é poderoso, para continuar ministrando em cada coração, Pai, tira de nós, tudo aquilo que nos impede, de entender, de te buscar, de uma maneira sincera, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira, é, correta, Senhor, Pai amado, Pai querido, Pai santo, eu te peço, tenha misericórdia de nós, Senhor, eu te peço, perdoa as nossas falhas, que nós possamos, te buscar mais e mais, de uma forma, ímpar, Senhor, eu te louvo, eu te peço, agora e sempre, por tudo, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, irmão, que você possa levar isso para casa, que Deus possa abençoar, eu quero só reafirmar, a minha gratidão, de todo o coração mesmo, de estar aqui com vocês, e vai estar no nosso coração, eu sei que nós vamos estar orando por vocês aqui, sempre, amém, lá na nossa igreja, e que Deus possa abençoar a vida de vocês, amém, muito, às vezes, você fica assustado, com o jeito que eu falo, você precisa de ver eu pregando para líderes, para líderes, aqui é que eu fui maneiro, o pastor me chamou aqui, eu vim e tal, mas para líderes, o bicho come, porque ele precisa de líderes forte, amém, Deus abençoe você, obrigado, não esqueça que eu pedi, cuida da minha esposa, que é a coisa mais linda que eu tenho, amém, aleluia, segundo lugar, amém, que Deus possa abençoar você, eu queria dar uma salva de palmas ao Senhor, o pastor me quer isso, amém, amados, permaneceu em pé, nós já estamos encerrando, eu quero agradecer também de coração, a disponibilidade do pastor Naldo, de estarmos abençoando com essas ministrações, mas a palavra de Deus tem que ser assim mesmo, amém, amados, a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é que liberta, amém, Deus te abençoe pastor, que Deus continue, te dando cada vez mais ousadia, mais coragem, para não você descer a borracha, amém, mas com certeza, que aqui você volta a pregar certo, com certeza disso, amém, eu estou sendo impactado com essa palavra, eu sempre falo para minha esposa, e às vezes lá no serviço assim, eu admiro muito, a gente lida com o pessoal, você vê o pessoal falando besteira, e você vê o pessoal falando tanta coisa, e como é bom quando você para para ouvir, você fala a linguagem deles, você entra naquele mundo ali, entendeu, e você consegue influenciar, o pessoal te critica, olha para você e fala, você é pastor, está tudo ladrão, sem vergonha, eu falei assim, eu sou tão sem vergonha, que eu estou aqui trabalhando, como operário, mas é assim mesmo, essa coisa que a gente tem que fazer, amém, irmãos, tomar a palavra, e viver o evangelho verdadeiro, sem hipocrisia, amém, sem hipocrisia, obrigado pastor de coração, pelo seu tempo aqui, obrigado, e pode deixar aqui da Ivete, a gente vai estar de olho nela aí, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, a gente vai lá em Trento, visitar ela sempre, amém, tem promoção da Ryanair, aqui, na parte daqui, 20 anos, para São Nazário, né, Alves, levante a salva para o céu, obrigado Jesus, por esta manhã, obrigado por esta palavra, Senhor, nós estamos saindo daqui, com a certeza, de que o Senhor nos ama, estamos saindo aqui, com a convicção, de que o Senhor, quer que nós sejamos melhores, transformados, Senhor, tira de nós toda a casca, tira de nós toda a hipocrisia, nos ajude Deus, a tomarmos uma posição, Senhor, não olharmos para a igreja, e dizemos, tempo no Senhor, tempo no Senhor, Senhor, mais praticar a justiça, Senhor, praticar o direito, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a buscar o Teu reino, e a justiça do Teu reino, e que as demais coisas, serão acrescentadas, na nossa vida, Senhor, Deus, nos ajuda, tira de nós a hipocrisia, que sejamos cada dia, mais sinceros, conosco mesmo, contigo e com os demais, Senhor, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, que possamos andar na luz, como o Senhor na luz está, Senhor, ó Pai, nos ajude, nós Te agradecemos, leve-nos em paz, para os nossos lares, Pai, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, e as consolações do Espírito, seja com as nossas vidas, hoje e sempre, e a igreja diz amém, amém, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.